Ah, que lugar é esse? Minha cabeça tá latejando O que é aquilo? Aqui é uma espécie de elevador Nossa, que claridade é essa? Ah, que que é isso? Matheus! Ai, ai, o que, o que, o que? O que você tá fazendo aqui? Hã? O que você tá fazendo aqui? Aqui aonde? Onde a gente tá? Não sei Mano, você mandou a gente pra cá? Não, eu só vou voltar a dormir porque eu tô com sono Não, eu não lembro A gente tava onde? Como a gente veio parar aqui? Isso é um sonho Acorda aí Ah, meu, tava tão bom Acho que era só um sonho Onde a gente tava? Eu nem lembro Eu não faço ideia Então, vamos subir pra ver o que é aqui Tá, mas, olha lá pra baixo Tá saindo uma fumaça, parece É, eu tô vendo Tá, vai, vamos Nossa, o que que é isso? Que top esse lugar, velho Não, já vou dar uma Já vou entrar nessa casa aqui Que eu quero ver O que que é isso, velho? Olha aí Ô, Matheus Ô, cheguei, mano Isso é um labirinto? Acho que é, mano Nossa, labirinto gigante, velho Tá anoitecendo Tá anoitecendo Como que a gente vai fazer pra dormir, velho? Não faço ideia Vem aqui, vem aqui Estou indo Olha aqui Olha aqui Tem animais nesse lugar É, velho Olha isso É um labirinto Eu vou dar uma Não, não Volta aqui A gente não sabe o que que é isso Caraca, velho Mano Ainda bem que eu vi, velho Ô, fechou todas as portas, mano Mano, a gente tá preso De dia a gente tá lá E de noite a gente tá preso Nossa, ferrou Será que quando amanhecer vai abrir? Acho que sim, hein Caraca, velho Tá Eu reparei que Que ele bagulhar Que ele chaminhinha ali, ó Isso daqui é tipo uma jaula Uma cápsula É Eu percebi que aqui tinha um baú Tem alguns itens aqui Pegou justo diamante, né? Tá Tem uns alimentos aqui Se a gente precisar É Eu não tô com fome Ô, será que tem alguém aqui? Acho que não Essa floresta tá muito suspeita Que que é isso? Ai, é uma prisão Caraca, velho Tem prisão aqui Ele tá maluco? Tem casas O mapa do labirinto Isso pode ser fundamental Caraca, mano Olha aqui Hum Olha Olha aqui É o mapa do labirinto Caraca, que top, mano Isso pode ser bom Sabe pra quê? Pra eles conseguirem sair daqui? Não Se a gente entrar no labirinto A gente levar isso Hum Verdade Verdade Pô, tem um bagulho subterrâneo aqui, velho Eu vou ficar comigo esse mapa Não Eu vou deixar ele aqui Mano Vem aqui Vem aqui Olha que Olha onde eu tô, velho É assim Já vou pegar pra mim já, velho Olha que Olha o que eu achei, mano Que que é isso? Nossa Nossa Ó, ó É uma espada de madeira Caraca, velho Mas que lugar é esse? Olha isso A gente encontrou várias espadas de madeira É, mano Que estranho Ó, legal Eu vou subir aqui pra mim e ver, velho É, não tem nada de bom aqui dentro Tá Ô, Matheus Eu não tenho planos nenhum Ah, aqui tem cama Pra gente passar a noite Olha, olha Abre aí, velho Eu não vou conseguir dormir Com certeza Nossa, esse daqui Parece ser umas bebidas Um suco Sei lá Não faço ideia Pegar, velho Não pega, não Deixa aí Deixa aí A gente não sabe o que que é Ô, Matheus Eu não tô Nem um pouco com sono E a gente não vai conseguir dormir Mas vamos tentar descansar Pra ver se de dia Esse labirinto vai abrir O que você acha? Vamos Vamos, vamos Então vamos Vai Vamos descansar Vai Boa noite, Matheus Boa noite Ai Eu provavelmente não vou conseguir dormir Mas eu vou passar a noite aqui Boa noite Ai Caraca Desmaiei na cama Matheus Acordei Você ouve um barulho estranho Agora que amanheceu? Acho que sim Um barulho de umas pedras Umas engrenagens Aí Pá, 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 pá Sei lá Vamos lá ver Abriu 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 O que? Abriu o labirinto, cara O que é isso, velho? Ô, muito estranho, mano Tem apenas um problema Se a gente entrar A gente não consegue sair mais não Não Durante a noite A gente consegue Durante a noite O problema é que acabou de amanhecer Se a gente sair A gente Tá de boa Agora se nós entrar E for muito profundo No labirinto E anoitecer A gente fica preso Dentro do labirinto Né Caraca Aí a gente tinha que levar As nossas camas Mano Velho Que estranho O que a gente vai fazer? Pegar comida Que eu tô com fome Caraca, velho O que que é isso? Plantações De avelã Replanta Tá bom Caraca, velho Mano, ó Eu não sei O que você O que a gente vai fazer Mas olha bem Pro meu rosto Em hipótese alguma E entra nesse labirinto Sozinho Pode deixar Se você for entrar Me chama Ou pelo menos Me avisa Não entra Sozinho, cara Pode deixar Mano Que labirinto Estranho Olha isso Esse lugar Parece que foi feito Para moradores Tá ligado? Né E Aonde eles estão? Sumiu todo mundo Será que alguém já passou Por aqui E tentou escapar Do labirinto E não conseguiu? Não sei Mano Todas São quatro Brechas Que tem No labirinto As quatro As quatro Fecha a noite É Mateus Que estranho Eu tô ouvindo Um barulho estranho Uma corrente De vento No labirinto Cadê você? Eu tô aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mas é muito forte, né? Tô sentindo também Tá aqui É fechado É tudo fechado Caraca Caraca Tem algumas coisas pra lá O barulho tá só aumentando Vamos voltar Vamos, vamos, vamos Caraca, velho O que a gente vai fazer? Eu não faço ideia Ai, ai Se um dia a gente conseguir ir E sair daqui O que deve ter lá fora, né? Cara Eu não faço ideia Será que tem uma saída? Deve ser uma armadilha gigantesca Isso daqui Deve ser pra pessoas entrarem E não fazer a menor ideia De como sair Matheus Alguém colocou a gente aqui dentro, cara Né, velho Tá atardecendo Vamos lá, vamos lá Anoitecendo Caraca Será que vai fechar? Tomara que não Tomara que não, cara Tá ouvindo esse barulho? Tô O sol se põe naquela direção Nunca esqueça disso Pra gente saber Qual a direção? Ali, ali Ali? É É verdade Ó o barulho, ó o barulho Tá fechando Caraca, mano Tá fechando É todas, é todas Todas estão fechando simultaneamente Fechou Ah, barulho de explosão Caraca, que barulho é esse? Matheus A gente vai ter que tomar Muito cuidado A gente vai ter que tomar